Bom, com Pai e Mãe que maravilha, e viver com Pai é bom, com Pai e Mãe que maravilha. Canta glória no Seu nome, canta todo o Seu amor, Jesus que fé linda nova, boa é de Teu louvor. Tudo que hoje eu tenho, tenho com o Senhor Jesus, e foi o fim de Maria, que me trouxe essa luz. Tudo por Jesus, nada sem Maria, se viver com Pai é bom, com Pai e Mãe que maravilha. Canta glória no Seu nome, canta todo o 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 Seu Amém. Amém. Amém.